E ainda bem que há essa destrinça entre a descentralização e a itinerância, que há uma certa confusão, não é? Uma coisa é a itinerância e outra coisa é a descentralização. Eu começava por dizer porque na descentralização temos, em primeiro lugar, o Teatro de Amadores, que eu acho que está completamente abandonado neste país. E o Teatro de Amadores, para mim, são os focos fundamentais da irradiação da cultura teatral e também como centro de mobilização de um bolo para o teatro. E a prova disso é que, por exemplo, quando vem uma companhia profissional a um local onde existe um grupo de teatro de amadores, mesmo na aldeia mais recóndida, essa companhia tem público. Bom, naturalmente que a constituição do teatro da descentralização foi muito importante. Foi muito importante não só para o apoio, para a orientação aos grupos de teatro de amadores, como também para completar, digamos assim, a apetência dos públicos, formado inicialmente por esses próprios grupos de teatro de amadores. E esse é um trabalho, portanto no aspecto da itinerância como da descentralização, que deve continuar. Exato, exato, sem dúvida, sem dúvida. Eu, antes de passar a terminar esta primeira, esta última abordagem aqui de temas do Porto, eu gostava de pôr uma questão. Falamos muito de descentralização, não falamos de política cultural. Dentro da política cultural, qual o papel que as grandes instituições, como as universidades, nomeadamente, poderão dar? Ora bem, eu penso que até que, quando falamos em descentralização, nós devemos ter outro tipo de abrangência. Acho que, efetivamente, há um grande esvaziamento cultural. Eu queria perguntar qual é a extensão cultural, por exemplo, para os estabelecimentos em cima. Qual é a extensão cultural para o ensino superior? E posso fazer esta pergunta. Aqui no Porto, concretamente, há 25 mil, 30 mil estudantes do ensino superior. Eu pergunto, onde é que eles estão? O que é que se faz, exatamente, para completar uma formação harmoniosa do indivíduo? Além, naturalmente, de decorar os conteúdos das sementas. Bom, e agora também se pergunta, qual é a formação cultural? Qual é a sensibilização, o grau de sensibilização que tem, por exemplo, a maior parte dos autarcas que abraçam os pelouros culturais das câmaras municipais? É evidente que aqui temos que ressalvar algumas honrosas e exceções, evidentemente. Mas, quer dizer, na generalidade, há um esvaziamento cultural. E eu penso, com toda a sinceridade, naturalmente, como agente cultural, que o atoleiro em que o país se encontra, na crise em que se encontra, que ele só poderá sair, realmente, quando os nossos políticos estiverem sensibilizados para a cultura. Acho que o problema econômico terá que avançar paralelamente com o problema cultural. Caso contrário, iremos andar eternamente a falar em crise, e iremos estar, ainda, eternamente neste atoleiro em que nos encontramos. Muito obrigado. Foram algumas questões que ficaram aqui postas por Júlio Cardoso. Pedro, eu passo a emissão para ti. Sr. Ministro, mostrou desejos de intervir? Pois, é que ainda agora se falou na dificuldade, na demora, com que o Porto, por exemplo, vê os filmes de que Lisboa frui. Bom, eu quero lembrar este exemplo, por exemplo, que O Lugar do Morto, O Lugar do Morto é um filme que teve um êxito merecido em Portugal, estreou-se primeiro no Porto do que em Lisboa. Lembrou-se o caso dos festivais, os festivais Lisboa não têm festivais de cinema, há meia dúzia de localidades do país que têm festivais de cinema. Agora, evidentemente, que a descentralização, a descentralização o que é? É a correção, propriamente dita, a descentralização propriamente dita, é a correção de um desequilíbrio entre a capital e os outros grandes núcleos, mas também de um desequilíbrio entre os grandes núcleos e o resto do país. Quer dizer, não se pode dizer que aquilo que tem o Porto em relação a Lisboa é um exemplo de descentralização, porque o Porto é um grande núcleo, é também, ou é quase, ou é realmente uma capital, não é? O que tem Coimbra? Coimbra é uma das regiões, a região de Coimbra é uma daquelas em que a capitação, do ponto de vista cultural, é maior. Portanto, isso é uma descentralização, ou é apenas um grau de descentralização. O outro é o passar desses grandes núcleos para o resto do país. Agora, nós, por exemplo, no Instituto Português de Cinema, o Instituto Português de Cinema lança um plano de apoio à exibição, de apoio à exibição, o que é uma novidade, na sua forma, no seu teor. É uma novidade que pretende justamente equipar, e ainda agora se falou da importância dos equipamentos, equipar as salas, criar novas salas, ou adaptar novas salas à função de sala de cinema, para justamente contrariar este desequilíbrio entre a capital, ou entre os grandes núcleos, e o resto do país. Este plano de apoio à exibição é uma das ações fundamentais do Instituto Português de Cinema, e, portanto, do Ministério da Cultura, no sentido de uma descentralização no setor do cinema. Agora, ainda agora houve um certo pessimismo da parte do Júlio Cardoso, relativamente à ação das autarquias. Há exemplos que me vêm à ideia, o de Vila Nova da Serveira, o de Caminha, onde Vila Nova da Serveira lançou uma bienal de artes plásticas, tem um investimento na cultura, que está desde já a aparecer, como um produto, com um resultado económico. Quer dizer, o investimento na cultura tem resultados, é um benefício para o desenvolvimento. Falei de Vila Nova da Serveira, falei de Caminha, podia falar de Vila Nova de Gaia, um exemplo muito recente, Portimão, e vamos agora do Norte ao Sul, do Extremo Norte ao Extremo Sul, Portimão realizou, há poucas semanas, o primeiro colóquio em Portugal de literatura policial. E isto é um exemplo também de empenho de uma autarquia e de empenho esclarecido na cultura. Isto são exemplos com que creio que se pode retificar algumas das afirmações que foram feitas. Eu queria dizer uma coisinha, peço-lhe para ser muito breve, por favor. Bom, eu quero fazer um apelo para aqueles que, de certo modo, podem subvencionar a cultura, é que quanto mais grave e mais difícil for a situação financeira, mais necessário estar na cultura. Por uma razão muito simples, porque se a cultura é e pode ser alegria, satisfação, prazer, então podemos dizer que a cultura é um prazer barato. Porque um livro que nos pode custar 400, 500 cultos, pode-nos dar-se custar isso, pode-nos dar prazer durante muitas horas, durante muitos dias. Um bom disco, custo-custar, pode-nos, de certo modo, proporcionar prazeres continuamente repetidos e que, portanto, nos podem dar razão para fazer esta afirmação paradoxal. A cultura pode ser um prazer barato. Se pensarmos em termos de deslocações, de gasolina, do dispêndio, que faz qualquer coisa para uma pessoa se divertir, para ter prazer, se essa pessoa tiver o prazer de ler, de ouvir música, de apreciar música, essa pessoa, de facto, tem uma grande riqueza em si, que lhe é indispensável nos mais rigorosos tempos de austeridade. Sr. Ministro, eu não queria terminar sem lhe pôr ainda três perguntas que vieram de três telespectadores. Eu queria juntar alguma coisa ao que disse o Maestro José Talaia. É que, justamente, este empenho na cultura é agora, no transe em que se encontra o nosso país, mais oportuno e mais necessário que nunca. E refiro-me à perspectiva da concretização da integração europeia, de Portugal. Nós vamos, nós estamos, nós entramos, se quiser, nós entramos na Europa. E como europeus, digamos, de parte inteira, vamos participar na definição da identidade cultural europeia. Temos que, ao mesmo tempo, preservar a nossa própria identidade cultural. Vamos integrar-nos na Europa, não dissolver-nos na Europa. E, justamente, a Europa beneficiará, e culturalmente também, ainda ontem o disse o Primeiro-Ministro, Betino Craxi, beneficiará culturalmente também com esta adesão de Portugal e da Espanha. O empenho na cultura é tanto mais necessário, quanto é certo que estamos realmente no começo da adesão. E, é claro, falou-se da falta de verbas, que é verdade, de facto, e os agentes culturais protestam e têm razão. Eu entendo-os perfeitamente, e, de certa maneira, eu protesto com eles. A causa deles é a minha. O protesto com eles. Mas a adesão à Europa trará um alinhamento de certas políticas, um acerto de certas políticas, e também, vamos esperar, um alinhamento pela parte que toca à percentagem das verbas do Orçamento Geral do Estado se consagradas à cultura. É claro que a adesão europeia vale-nos os incómodos que traz o IVA, também vai valer-nos, certamente, a breve ou menos breve prazo, um acerto de políticas e um ajustamento do empenho na cultura, do investimento na cultura. Os organismos europeus, os organismos internacionais, os países europeus, reclamam para a cultura 1%. Se nós tivéssemos 1% para a cultura em Portugal, o que não poderíamos fazer? Esta é uma esperança. Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós temos, de facto, que terminar. E, portanto, acaba aqui este direto.